Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, entramos agora no último ano de uma legislatura singular. Esta foi a legislatura em que a direita não governou, não privatizou, não cortou pensões, não desrespeitou a Constituição da República Portuguesa. Foi nesta legislatura que o país respirou de alívio, sabendo que o confronto passou a ser sobre os avanços e não sobre os recuos. O confronto foi e será sobre o alcance do reforço dos direitos e dos rendimentos, sobre a continuação do alívio fiscal, sobre a abrangência da integração de precários, sobre o mês em que se aumentam extraordinariamente as pensões dos reformados em Portugal. Ainda é muito cedo para balanços, mas o que conseguimos não é pouca coisa. O aumento do salário mínimo, o aumento das pensões, o reforço das prestações sociais, a tarifa social da energia, nada disto é pouca coisa. A economia cresceu assente na segurança e na estabilidade que só pode existir com recuperação de direitos e de rendimentos. E isto apesar dos maus agouros de PSD e de CDS quanto ao desempenho económico do país e dos seus vaticínios de vida muito breve e dolorosa a esta maioria parlamentar. Hoje, hoje mesmo, a execução financeira da segurança social prova que a sustentabilidade das contas públicas não se constrói em cima de destruição, em cima de desemprego ou de cortes permanentes de salários e pensões. É preciso investir primeiro. Investir nos salários, nos apoios, no emprego, investir nos serviços públicos e só assim as contas acabarão por bater certo. Não temos nenhumas ilusões sobre este processo. Há muito por fazer e também muito ficou por ser feito nestes três anos. E se há uma área em que esta crítica é justa, é do investimento público, em que centenas de milhões de euros ficaram simplesmente por executar. Não foi uma inevitabilidade, nem foi um mau fortúnio do Partido Socialista. Foi uma escolha política do Governo do Partido Socialista que colocou a sua exibição em Bruxelas do seu zelo quanto ao déficit acima do desenvolvimento dos serviços públicos e do robustecimento da recuperação económica. Não teremos neste último ano de legislatura como recuperar as oportunidades que se desperdiçaram em três anos. Mas temos, e quando digo temos falo da maioria desta Assembleia da República, a responsabilidade de ir até ao fim, de concluir o que iniciámos e de deixar trabalho feito para o que vier a seguir. E essa responsabilidade começa já em Outubro, com a discussão do Orçamento do Estado e às expectativas criadas, reivindicações justas a que temos que dar resposta. As expectativas de todas as famílias que esperam passos sociais mais baratos, como sempre defendemos e até assinámos um acordo de Lisboa com o Partido Socialista. E ainda bem que estamos a chegar a bom porto nesse capítulo. Mas essas famílias também sabem que se é importante ter um passo barato, também é importante que o autocarro passe a horas e também é importante que o comboio exista e que tenha qualidade. São expectativas de quem trabalhou 40 anos e que se quer poder reformar aos 60 anos sem penalizações. São expectativas de quem sabe que paga por um bem essencial como a eletricidade, uma taxa de imposto que deveria estar reservada aos produtos supérfluos ou até de luxo. E há também quem espera há demasiado tempo por ver cortadas as faturas das rendas excessivas que nos põem a pagar a eletricidade mais cara da Europa. E sim, há justas e legítimas expectativas dos funcionários públicos, muitos deles com salários muito baixos, que se desvalorizam há uma década sempre a perder poder de compra. Valorizar os serviços públicos, para além do investimento em equipamento e infraestrutura, requer a valorização dos seus profissionais, dos cantoneiros, dos enfermeiros, dos auxiliares e também dos professores. Mas, Srs. e Srs. Deputados, nem só de orçamento viverá a próxima sessão legislativa. E há três questões centrais, três prioridades em que temos de dar resposta. A primeira prioridade é, como não podia deixar de ser, a habitação. A vaga de despejos sem precedentes nas últimas décadas exige medidas de proteção dos inquilinos muito mais eficientes do que aquelas que avançaram até agora. Parar a sangria dos despejos exige mais e mais depressa e exige o compromisso político aqui na Assembleia da República. A segunda prioridade é a eliminação da carga tóxica deixada pela troika na nossa legislação laboral. O Governo conhece as propostas da esquerda e até aceitou algumas dessas propostas. Ainda está a tempo de compreender o erro de um acordo com o patronato, que é uma péssima notícia para os trabalhadores. Em terceiro lugar, a terceira prioridade para este último ano da legislatura, a saúde. Neste último ano parlamentar devemos devolver ao Serviço Nacional de Saúde uma lei de bases que aponte ao seu desenvolvimento como uma estratégia pública e universalista, como propuseram Arnaud e Semedo, enfrentando de forma corajosa pública, os lobbies instalados e as parcerias ruinosas. Esperamos que o Governo não falte à chamada. Esperamos que o Partido Socialista não falte à chamada da esquerda para salvar o Sistema Nacional de Saúde. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, ainda é muito cedo para fazer balanços desta legislatura. Mas há uma coisa que sabemos. Esse balanço será tanto melhor quanto mais soubermos cumprir as expectativas que foram criadas e melhor soubemos dar respostas a estas prioridades. A habitação, o trabalho e a saúde. Muito obrigada.